O amor é o campo da formosa, é onde está a imagem, pra Deus foi quem criou. O amor é o campo da verdade, onde está a majestade, Cristo nosso Senhor. O amor é o campo da verdade, onde está a majestade, Cristo nosso Senhor. O amor deve ser bem profundo, mas não é em todo mundo, é para quem acreditou. O amor deve ser bem profundo, mas não é em todo mundo, é para quem acreditou. O amor é o campo da comunidade, onde eu descanso e rezo todo dia. O amor é o campo da comunidade, onde eu descanso e rezo todo dia. O amor é da semelhante, Maria, Jesus, Salvador, Pereira e Maria. O amor é da semelhante, Maria, Jesus, Salvador, Pereira e Maria.